Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo insano aqui pro canal de CV11 E tem um ataque aqui ó, muito da hora cara, com um corredor e feitiço de mocego Muito massa, e outro ataque com um pebo bate, super forte aí ó Pode usar qualquer um desses dois que você vai imitar demais Se você gostar, não esquece de deixar seu likezão aí, seu like é super importante Se você for novo no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações Pra você não perder os próximos vídeos, sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó Que vai te ajudar demais Então vamos lá, vou mostrar aí como que é executado Os cuidados que você deve ter pra utilizar esses ataques Mas tendo uns cuidados necessários aí ó, você vai imitar demais Espero que você goste e que possa te ajudar aí você se dar bem nos ataques Eu vou começar com o PT aqui com um pebo bate Esse ataque aqui é super forte Se você tem alguns cuidadinhos aí ó, você consegue PT usar de boa É um ataque super fácil de usar e bastante forte Depois eu vou mostrar o outro ali com um corredor cara e feitiço de mocego Muito da hora, muito show de bola A ideia desse ataque é, ele utiliza dois DG elétricos pra poder afunilar Se você não afunilar e o bonde rodar, dá merda E aqui ó, essas duas laterais aqui estavam top pra utilizar o DG elétrico Pode usar um DG elétrico aqui ó, e o outro DG elétrico nessa lateral ó Porque não tem nada que mata o DG elétrico, o DG elétrico consegue afunilar isso aqui ó Afunilando ó, entra com as pecas, já pra ir limpando aqui ó, e entra com o carro Entrou com o carro aqui ó, ó Aqui tendo afunilado e aqui tendo afunilado, o bonde vai ó, cair pra dentro Ele preferiu entrar nessa lateral pra poder pegar a águia rápido A águia e o castelo Tem um acesso pra besta e tem um acesso pro miolo aqui ó Aí depois ele utilizou os mocegos, como limpou toda essa região Ele entrou com o mocego aqui ó, pra pegar essa TI e essa lateral ó, só tinha essa torre do mago Aí congela e o mocego limpa aqui ó, e já era, e o bonde acaba de fechar o restante Na hora de utilizar o mocego, tem que tomar cuidado com TI múltiplo Se for TI múltiplo você tem que congelar, senão ela ri pro mocego e torre do mago Sempre antes da torre do mago irritar, congela, igual quando tiver chegando aqui ó, já congela Pra não ter o risco, se irritar mata todos, porque eles andam pelo outro e passou o carro Muito da hora, é bem fácil de usar Eu vou mostrar aqui ó, pra você ter uma ideia aí como que é executado Ó, aqui essa torre arqueira ela demora a matar o DG elétrico Se tiver um antiaéreo já complica, mas aqui ó, afunila de boa Ó, ó, espera afunilar, porque se você não esperar o bonde roda Ó, o DG elétrico vai afunilar aqui top, ó Esse pé bobate aqui é, ele só leva 2 peca e 10 lançador E eu quando eu utilizo eu gosto de usar mais, é, umas 3, 4 peca Ó, tá vendo, o DG elétrico já afunilou top, ó, entrou com o carro Um gole de gelo né, pra distrair essas vezes Ó, entrou com o carro, ó, tá vendo, não tem como o bonde rodava Ó, o DG elétrico vai afunilar aqui top, ó, entra, agora entra com os heróis Os lançador e a escuradora Ó, tá na aberta aqui, o bonde vai cair aqui pra dentro Já pega a águia e pega o castelo Aqui ele demorou um pouco, ó Quando o bonde pegou aqui o miolo Ele já poderia ter entrado com a... Com um cego aqui nessa TI, ó E ele demorou um pouco E ela quase ripou a rainha Cara, esse DG elétrico, ó Olha esse DG elétrico Limpou toda essa lateral, ó E o outro ali também, ó Ó, pra você ver Tanto que dá pra afunilar de boa com o DG elétrico, ó Ó, curou aqui no centro Ó, tá vendo, ele demorou um pouco entrar com o moncego Ó, agora o moncego aqui, ó Essa lateral precisa preocupar só aqui, ó Aqui eu acho que não tinha nem necessidade De ele ter utilizado esse gelo aqui, ó Porque a besta tava distraída com os gigantes, ó E aqui também ele demorou um pouco, ó Ó, demorou um pouco O mago deu um hit e ainda matou um pouco de moncego Ele poderia ter segurado um gelo Mas petezou, cara É muito forte, ó Ó, porque aqui o bonde já tava aqui, ó Ó, a peca mais o gigante do carro Forçou Vai pegar a TI e já era, ó Ainda tinha curadora A rainha viva com o poder Ainda tinha um gelo Olha o tanto que é da hora Se você afunilar certinho Jogar o bonde pra dentro E ter cuidado na hora de utilizar o feitismo cego Você dá PTI, ó Tranquilo É muito forte, cara E não é difícil de usar Olha que da hora Ó, swag rainha Nem precisou usar o poder Olha o tanto de tropa Muito show esse ataque Ele nem tinha necessidade de usar o poder da rainha E PT zoa Ele pegou 7 gigantes full no carro Pode utilizar aí, ó Essa variação aqui Que você vai se dar bem Olha aqui esse PT aqui, ó Do Bilas 34 rogs 2 peca 2 babies 5 mago E 6 feitismo cego Como vai utilizar com o corredor? Qual o que que ri pros corredor? Tropa do castelo E a rainha inimiga Sempre que você for utilizar essa estratégia aqui, ó Faz uma entradinha pra você matar a rainha inimiga E matar o castelo As tropas do castelo Senão dá merda E entra Os rogs Onde você pega a estelaria águia rápido Se você for entrar numa lateral Que você já pega Na sua entrada a águia e a rainha e o castelo Aí você pode entrar em outra lateral Mas Se não pega a águia É bom entrar com os rogs Onde você pega ela mais rápido Aí aqui, ó Ela funilou aqui, ó Funilou aqui E jogou o bonde nesse corredor Pra pegar o castelo e a rainha inimiga E entrou com os corredores aqui, ó Direto na águia Aí ele utilizou Ele utilizou a cura aqui, ó Porque só tinha uma cura Porque tinha duas torres do mago Torre de bomba Curou aqui, ó E entrou com o morcego nessa lateral Nessa TI, ó Aí vai congelando, né Torre do mago Antes de irritar Tem que congelar Senão dá merda Não pode perder o timing Se você deixar a torre do mago irritar Dá merda Mas tendo esses cuidados aí, ó Faz uma entradinha Matando a rainha Matando a tropa do castelo E entra pra você pegar a águia rápido Você vai dar altos PT insano Bora ver aqui, ó Como que foi a ideia, ó Ó, todos A funila, ó Todos os ataques que você vai fazer Afunila, ó Porque se você não afunilar E já entrar com o bonde Correia, a rainha e a Aias rodar aqui E não pegar a rainha e nem o castelo Cara, já deu merda Então tem que afunilar Capricho no afunilamento, ó Ó, agora entra com uma P.E.K.K.A. aqui Outra aqui, ó Ó, não tem pra onde o bonde rodar Esse carro aqui Ele poderia saltar dele mais pra cá, ó Eu acho que ele conseguiria pegar a águia Porque o carro vai entrar nesse corredor Não vai abrir muro nenhum Nem pra pegar essa TI Nem pra ter acesso pra águia Ó, mas ó Já sonou o castelo na entradinha Ó Já deixou, ele dropou rápido já, hein Ó, já ali na entrada Já pega o castelo e pega a rainha inimiga Ó, já ainda entrou com o bonde, ó Os corredores Ó Aqui, ó Como tem torre de bomba Torre do mago tem que curar Porque a torre de bomba dá o dano E a torre do mago rita Aí perigoso ripar todos os corredores Porque eles estão andando junto Ó Agora vai entrar com o moncego aqui, ó Antes de irritar, ó Congela Aqui pode congelar a torre do mago e a besta, ó Ó Congelou, tá vendo? Aqui eu acho que demorou um pouquinho ainda Ó, congelou Pegou Ó, os rogs Blindou ali, ó Ó, congelou Olha o tanto que é de boa Ó, passou o carro Olha o tanto de corredor vivo Ó, congelou de novo E já era Olha que ataque insano Esse PT aqui foi top, cara Olha o tanto de corredor vivo Coitado do rei aqui nem atrapalhou o ataque, ó 34 corredor Ele nem conseguiu irritar Olha Que show Um moncego com corredor, cara É muito da hora, hein Nossa, insano demais Apesar do CV11 não tá muito forte Não tá fumado Mas a ideia é bem da hora Pode ser um CV11 fumata aí Que dá PT Se você fazer uma entradinha top Com certeza você vai ripar a galera Olha, cara O tanto de corredor vivo Show demais esse ataque Eu gostei bastante Olha as tropas essas aí, ó Dá umas treinadas aí, ó Se der bom no desafio Você utiliza aí nos ataques E passa o carro na galera Então é isso aí, ó Duas estratégias aí, ó Topíssima Se você pegar a moralzinha de utilizar Você vai passar o carro geral Mas o segredo Se você não é acostumado a usar O segredo, cara É você fazer as tropas E pede desafio no seu clã Pede a galera aí do CV11 Mandar desafio pra você treinar Pra você aprender a fazer as entradas Pra você pegar a moralzinha De fazer o afunilamento Você pegar o O macete de utilizar os moncegos Se você tiver alguma dificuldade É só você treinar, né É treinando que você aprende Só pedir desafio Dá umas treinadas aí, ó Quando você tiver PTzando todo mundo Você tiver ripando a galera Aí você utiliza nos ataques Mas pode utilizar, cara Esses ataques é super forte Usando certinho Não tem erro não É PT na certa Não esquece de deixar seu like Seu like é super importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau